Saudações, incríveis campeões, espero que estejam todos muito bem de saúde, que a professora aqui está muito bem na proteção de Deus. O nosso tema para hoje na disciplina de matemática é subtração na forma horizontal. Muito bem, para falarmos sobre a subtração, primeiro temos que nos recordar daquilo que nós aprendemos na primeira classe, certo? Os meninos aprenderam sobre a subtração. O que foi que vocês aprenderam sobre subtração? O que é subtrair? A professora selecionou aqui um conceito muito fácil, subtração é o mesmo que tirar, é o mesmo que tirar, é o mesmo que diminuir, certo? Muito bem, e qual é o sinal da subtração? Qual é o sinal da subtração, meninos? Um sinal da subtração. Já recordaram qual é o sinal? Muito bem, é o sinal de menos, certo? Então, sempre que os meninos virem o sinal de menos, recordem-se que vão fazer a subtração. Muito bem, mas o nosso tema é subtração na forma horizontal. Horizontal. Horizontal é um conceito que nós vimos há umas duas semanas atrás, não é? Horizontal é a posição de quem está deitado. É a posição de quem está deitado. Muito bem. Nós vamos efetuar a subtração na forma horizontal de números com dezenas inteiras. Vamos efetuar a subtração na forma horizontal de números com dezenas inteiras. Muito bem. Vamos recordar quais são as dezenas inteiras. Quais são, meninos? Muito bem, é o 10, o 20, o 30, o 40, 50, 60, 70, 80 e 90, certo? Esses números são os números com dezenas inteiras. Esses números são os números com dezenas inteiras. Por quê? Porque em todos estes números aqui, a unidade é igual a zero, certo? Muito bem. Vamos prestar atenção ao exemplo que a professora vai colocar aqui. Exemplos. Estamos a falar da subtração na forma horizontal. É a posição de quem está deitado. Temos aqui o número 50, vai tirar o número 10. O número 50, que vai tirar o número 10. Quando nós falamos da adição na forma horizontal, dissemos que, quando falamos da adição na forma horizontal, se tivéssemos aqui 50 mais 10, como é que nós iríamos resolver, meninos? Fazemos de contas que não temos o quê? As de... as unidades. Vamos cortar o número zero. E aqui, no nosso rascunho, ou na nossa cabeça, nós vamos adicionar apenas as dezenas. Não é? 5 mais 1. Temos o resultado 6. Escrevemos aqui e devolvemos o número zero. Lembram dessa regra? Lembram dessa regra? Muito bem. Esta regra que nós usamos na adição, é a mesma que vamos usar também para subtração. Mas apenas quando temos dezenas inteiras. Certo? Que são esses números que terminam com zero. Muito bem. Então, vamos usar a mesma regra. Certo? Porque aqui o número 50, a unidade é zero. Aqui também a unidade é zero. Vamos cortar o número zero. Nosso rascunho, vamos fazer 5 menos 1. 5 menos 1. 5 tirar 1. 1. Como é que fazemos 5 tirar 1? Podemos usar um caminho. Podemos contar. 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos tirar 1. Ficamos com quantos? 1, 2, 3, 4. Igual ao número 4. Devolvemos o número 4 aqui para o nosso exercício. Escrevemos o número 4 aqui no nosso exercício. E devolvemos o número zero. Certo? Outro exemplo. 90 menos 60. 90 menos 60. Fazemos a mesma coisa. Fazemos de contas que não temos o número zero. Porque as duas unidades são zero. Vamos trabalhar apenas com as dezenas. Vai para o rascunho. Faça 9 menos 6. 9 menos 6. Podemos usar o outro caminho. Outro caminho que os meninos treinaram muito. Contar o número. Do número menor para o número maior. Vai me dizer o quê? 6, 7, 8, 9. Conta apenas os tracinhos. Conta. 1, 2, 3. Igual a 3. Muito bem. Vamos pegar o número 3 e vamos escrever aqui. No nosso exercício. E vamos devolver o número zero. Um último exemplo. 70 menos 40. 70 menos 40. Muito bem. Os meninos já sabem. Vamos fazer de contas que não temos o número zero. Vamos contar. Vamos fazer 7 menos 4. Vai para o rascunho, menino. Coloca o número 4 na cabeça. Isso mesmo. Coloca o número 4 na cabeça. Vamos contar. Do número 4 para o número 7. Isso mesmo. Vamos contar, meninos. 4, 5, 6, 7. Quantos tracinhos o menino contou? São 3 tracinhos. Igual a 3. Escreva o número 3 e vamos devolver o número zero. Muito bem, meninos. Então, desse modo, teremos resolvido a subtração. Que é o mesmo que tirar. Na forma horizontal. A forma como nós resolvemos o exercício está na forma horizontal. Muito bem. Então, menino já pode abrir o seu livro de matemática na página 27. Temos aqui o primeiro exercício sobre a subtração na forma horizontal. O menino vai copiar estes exercícios para o seu caderno de matemática. Resolver no caderno de matemática. Muito bem. Depois de resolver e mostrar. Aí sim, poderemos resolver no livro de matemática. Deus abençoe. E até a próxima aula de matemática. Tchau. 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 Tchau.